Logo que cheguei, parei e vi você Que desilusão pro meu coração, pro meu coração Não me acostumei com a ideia de dividir você Não tá fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali Não vê que de vocês quero fugir Fudia ao menos ter me avisado Que ia curtir a noite com seu namorado Vai dar um duzento pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele Manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Vai dar um duzento pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele Manda ele embora Eu sei que sou desejo seu Você também deseja o meu Largue ele agora Ela mexe comigo E o pior que não sabe Comentei com bolinho Minha outra metade Ela, ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas meu sentimento mudou Que há tempos me acompanhou Mas meu sentimento mudou Que há tempos me acompanhou Mas meu sentimento mudou Eu não pude conter Eu deixo comigo E o pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade Ela, ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Se esse doce é venenoso Se é excreto ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha! Olha, eu sei o jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei o direito Mas eu não perdi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor É o amor Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que esse é meu castigo Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Mas estou com a minha namorada E eu digo também Vambora! 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 Vambora!